Música Polícia Militar da cidade de Vitorino Freire apresentou na noite de sábado dois indivíduos, um menor de idade e um com 18 anos de idade. As informações de que os dois são da cidade de Vitorino e foram presos por subtrair alguns produtos de dentro de um comércio no centro da cidade de Vitorino Freire. Em torno de quatro facas, um massa de cigarro e também um litro de mel. Polícia Militar inclusive veio aqui na viatura da Civil, mas está sendo apresentado aqui. A nossa equipe flagrou todo o momento em que eles desceram aqui de dentro da viatura sentido a permanência, mas eles não quiseram falar absolutamente nada em sua defesa. Veja só, a equipe da Polícia Militar da cidade de Vitorino Freire apresentando aqui dois indivíduos. Vamos ver aqui a situação? Qual é o motivo da condição dele? Fulto? Vamos ver aqui a situação? Diz que é furto? Voltaram o que lá, irmão? Fala aí, rapaz. A casa já caiu. Não tem mais do que isso. Fultando o que lá. Diz aí. O que tem a ver? É verdade, ó. O que aconteceu? É pra cá, irmão. A delegacia. A delegacia é o caminho das pedras aqui, ó. Fala aí. Olha só. Aqui, sobe aqui, ó. Olha aqui. Não sabemos se são menores. Está aqui, ó. Dois indivíduos aqui, ó. E a sua TV Águia, o canal 40, fazendo aqui. Olha aqui, ó. Na mão do policial. Vamos agora averiguar essa situação. Segundo informações, foi furto, né? E a guarnição da cidade de Vitorino Freire está apresentando aqui na regional de Bacabal. Dois indivíduos. Já aqui na permanência da delegacia de polícia civil de Bacabal, está sendo apresentado os produtos que os dois indivíduos subtraíram de um comércio no centro da cidade de Vitorino. Olha aqui. Tem um maço de cigarro. Temos aqui em torno de quatro facas bem afiadas. E também aqui um litro de mel. Segundo informações, eles subtraíram de um comércio no centro da cidade de Vitorino Freire. Foram apreendidos porque tem um menor e agora estão sendo apresentados na noite de sábado na regional da cidade de Bacabal. Está aqui as quatro facas, um maço de cigarro e também um litro de mel aqui que eles haviam subtraído. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL